Vocês pediram e a Sigma atendeu! Trouxemos a Sony A7S II, câmera de montagem E e sensor for frame. Amplie seus poderes de percepção, uma sensibilidade extra, amplo intervalo dinâmico, foco preciso e estabilidade inabalável para capturas com total segurança. Possui ISO de até 409-600 e amplo intervalo dinâmico para uma imagem com mais refinamento. A A7S II oferece gravações de filmes 4K de alta qualidade, com leitura completa de pixels sem nenhum descarte, graças ao seu sensor for frame. Possui estabilidade de imagem óptica de 5 eixos, compensando diversos tipos de vibrações independente da lente. Ela possui um sistema de autofoco rápido de 169 pontos que expande de forma inteligente o tamanho do seu ponto de focagem. Possui também o recurso AF-Eye, ele automaticamente detecta e rastreia o olho do indivíduo que deseja estar sobre o foco. Ela possui também o formato RAW não compactado de 14 bits, além de outras formas de gravações a escolher. E ainda, ao adaptar um Metabonis, você pode utilizar na sua A7S II as lentes de montagem EF, item vendido separadamente. Para mais informações, valores e condições de pagamento, solicite um orçamento em nosso site ou entre em contato pelo telefone.